E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo que tá acontecendo aqui. São vídeos de tutoriais, de dicas de aplicativos e agora a febre do momento que é o Free Fire, né? Muita gente me pergunta, vem lá gravando as gameplay e os vídeos, pergunta se você joga no celular ou no emulador? Galera, eu jogo no emulador, o emulador é o Bluestacks, tá? Bluestacks 4 ou 3, não lembro. Não sei o que é o Bluestacks. Galera, o Bluestacks ele é pesado, tá? Se você quer só jogar, eu não recomendo, se o seu PC estiver abaixo de 4 GB de RAM e for um processador inferior a 2.0 GHz, não recomendo você instalar o Bluestacks. O Bluestacks é muito pesado pra isso. Aí eu andei dando umas pesquisadas e teve um inscrito aqui do canal que sugeriu pra eu testar um emulador. O nome do emulador é o Smart Gaga, tá? Eu pensei aqui, né? Falei, pô, bicho, daria legal se eu fizesse um vídeo mostrando sobre o emulador pra galera que tem PC fraco. Porque muitos youtubers falam aqui, ah, o melhor emulador pra PC fraco. Mas vai lá, o PC do cara não é fraco, pô. O PC do cara tem 8 GB de RAM, i7. Qualquer emulador que ele colocar vai rodar, vai rodar liso, entendeu? E não, então você tem que fazer um teste com o emulador com o PC fraco. Você tem que fazer o teste com o PC fraco pra realmente sim ter uma opinião certa, né? Porque muita gente tem PC fraco. Então, o que que eu fiz? Eu testei já esse Smart Gaga no meu PC. Cara, rodou sensacional. Falei, bicho, eu vou testar nesse PC aqui. Então eu ainda não instalei nele, tá? Tá aqui. Ó, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês as especificações dele que tem aqui, ó, nessa telinha aqui, ó. Aqui tá falando que ele é um processador dual-core, 2 GB de RAM, 500 GB de HD e ele tava com Windows 8.1. Só que aí eu coloquei o Windows 10 Lite, tá? É uma versão que eu tenho aqui, bem levezinha, bem capada, assim, filé. Então, esse sim é um PC fraco, tá? Vamos lá, vamos pra tela, vamos instalar o trem dele. Primeira coisa que você precisa ver, cara, se o seu computador tá... Agora é pra você ver se a virtualização 3D está ligada no seu PC. Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui o teclado. Aqui o teclado. Você vai apertar, ó, Ctrl, Shift e Esc. Aqui, os três juntos. Lá no PC vai aparecer isso ali, ó. Vai aparecer isso aí, ó, gerenciador de tarefas. Aí você vem aqui, ó, em desempenho. Pode ser que o seu venha desse jeito aqui, ó. Se venha desse jeito, você clica aqui em mais detalhes e ele vai abrir assim. Aí você vai aqui em desempenho. Aqui tem o desempenho do seu processador. Aí você vai ver isso aqui, ó, virtualização, tá vendo? Tem que estar habilitado, beleza? Se não tiver, o seu computador não vai ser possível rodar isso aqui. Aí tem algum jeito aí, você pesquisa aqui mesmo no YouTube, como habilitar a virtualização no PC, tá? Você pesquisa aí no YouTube que você vai ver como que você vai habilitar isso. Beleza, tá habilitado. Agora eu vou instalar o Smart Gaga, tá? Vou clicar duas vezes. Aqui vai estar o link pra você baixar ele. Você baixa e instala ele aqui, ó. Executar. Ó, Smart Gaga, 1.1, executar, iGri, install. Pronto, já tá instalando ele. Ele é muito pequeno, cara, em vista tipo do tamanho do BlueStacks, do emulador da T-Cent, do Nox. Deixa eu ver qual o outro, LD Player. Cara, eles são muito grandes perto desse aqui. Esse é pequeno, aqui é o tamanho dele. Deixa eu ver aqui qual que é o tamanho dele aqui. Vamos ver aqui o tamanho dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui em propriedades, quanto é instalando, ó. Ele é 185 MB, cara. É muito pequeno, tá? Aí ele espera que ele extrair. Ele vai extrair, vai instalar ele, tá? E a gente vai fazer o teste já já. Ver se vai rodar mesmo aí o Free Fire de boa ou não, se vai ficar travando. Eu acredito que ele vai rodar mais ou menos, cara. Ainda não testei nesse PC, tá? Então a gente vai estar testando junto agora. Vamos esperar ele instalar. Pronto, instalou. Agora já está marcado aqui, ó. Home, Smart Gaga, Finish. E ele apareceu aqui, um ícone aqui, um atalho. Ele abre igual como se fosse um celular, tá vendo? É como se fosse um celular. Isso eu achei muito bacana dele. Deixei ele terminar aqui, ó. Ele vai rolar isso aqui. Se o seu computador tiver mais memória RAM ou um processador melhor, isso aqui vai se passar rapidinho, igual um tiro. Mas no meu, como é meio lento, né? Esse aqui é mais fraco. Já vendo aí? Ele está indo bem devagarzinho. Beleza, vamos esperar ele terminar aqui. Pronto. Já está instalado, já está ok. Ah, como é que eu faço para baixar agora meus aplicativos, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Você vai vir aqui, ó, nesses três pontos, nesse menuzinho aqui, ó. E aqui tem aqui, ó, Play Store, tá? Aí você vai clicar aqui na Play Store. Você vai entrar agora com o seu Gmail e sua senha, tá? O seu e-mail e sua senha do Google. Se não tiver, você cria uma conta, ó. Adicionar a Google Conta. Se der esse erro, esse erro é normal. Você dá ok e vai de novo, tá? Abriu aqui, você vai aqui, no caso eu já tenho uma conta, então vou entrar com ela aqui, tá? Vou pausar aí ou embaçar aí para a gente entrar com ela aqui. Depois que você digitou lá, basta vir aqui agora e dar um ok. Entrando na conta. Pode demorar alguns minutos, olha lá. Pronto. Só clicar aqui nessa setinha para avançar. E pronto. Você já adicionou sua conta de Gmail. E agora você vai baixar o Free Fire, tá? Vamos baixar aqui o Free Fire. Deixa ele abrir aqui. Ele vai abrir a Play Store igual eu não abriu no celular, mano. Tanto que o menu aqui é bem igual. Você dá um aqui, ó. Deu esse erro aqui, você clica em Retrie. Pronto. Ele já vai abrir aqui o Google Play. Abriu aqui o Home, Games, Movie. Ele vem todo em inglês, tá? Não tem problema não. A gente não precisa que ele seja outra coisa não, tá? Pode ver aqui que é igual no celular, ó. Mesma coisa. Aí você vai clicar aqui, né? E vai fazer a busca pelo Free Fire. Beleza? Vou clicar aqui Free Fire. E você baixa ele. Clica aqui, ó. Vareando a Free Fire. Instalar. Aqui ele já é maiorzinho. 413 MB. Aceitar. E só esperar ele baixar pra você começar já a fazer o teste aí e ver se vai rodar. Beleza? Eu vou deixar ele baixando aqui e depois a gente volta quando ele terminar. Falou? Beleza, galera. Ele terminou de instalar aqui. Já está aqui instalado. E vamos clicar em Open, tá? Você vai entrar aí com a sua conta aí, o oficial, a sua conta. Ou você pode criar uma conta nova, já que ele vem com um banco de dados novo. Então você pode até criar uma conta nova. Quando a gente abre ele, ele já abre essa mensagem aqui na tela mostrando aqui os comandos, né? As ações, ó, o F, o G, H, M, tudinho mostrando o que você faz. Mas isso aqui também você pode ver lá durante o jogo, tá? O F1 você mostra as teclas e o F12 você deixa a tela cheia, tá? Então vamos fechar aqui. Vamos esperar ele abrir aqui. Deixa eu ver. Cadê? Tá abrindo aí. Eu já abriu aí, ó. Carregando. Lembrando, galera, que esse computador tem 2 GB de memória RAM. Então ele é muito fraco. Muito fraco mesmo. Tem celular. O meu celular, que é o Anjota 7 Prime, ele já tem mais memória do que esse computador, tá? Mas às vezes a pessoa quer tentar jogar no computador, né? Então essa é a vantagem aqui dele, tá? Ele tá abrindo aqui. Talvez ele dê uma travadinha aqui no começo. Ele demora pra abrir porque, como eu disse, a memória do computador é muito fraca, tá? Então ele tá abrindo. Vamos aguardar aqui, ó, carregando. Eu já entrei nele, já alterei pra português. Ele vai vir em inglês, mas isso depois você pode alterar, tá? Eu já coloquei em inglês, já criei uma conta aqui rapidinho só pra gente adiantar mais aqui o vídeo porque o vídeo tá ficando muito longo, mas eu acredito que vai funcionar aí pra vocês, tá? Quando você entrar, ele vai pedir aqui pra você criar a conta e tudo mais, tá? Ele vai entrar desse jeito aqui, ó. Deixa eu pôr aqui logout. Ele vai vir assim, em inglês. Aí você cria aqui uma conta ou entra com a sua via Facebook ou entra aqui via VK, não sei, né? No meu caso, eu vou entrar aqui na conta local que eu já criei. Ele vem todo em inglês, lembrando. Então você clica em iniciar jogo. Aqui vai tá Start Game, né? Você vai entrar. Deixa ele abrir aqui certinho primeiro. Como eu disse, ele é mais lento, né? Beleza, entrou aqui. Ó, ele já deu a mensagem aqui, ó. Seu computador está rodando com pouca memória virtual, isso pode causar problemas. Por favor, feche os outros aplicativos e reserve mais memória virtual, tá? Então vou clicar aqui e fechar. Aqui, ó, quando você entrar, pra você alterar ele de inglês pra português, deixa eu fechar aqui. Basta você vir aqui, ó, nessa catraquinha. E aqui você muda pra português aqui, tá? Você viu que ele deu ultra aqui, né? Eu vou deixar suave, que é pra ele rodar mais leve, tá? Ó, tá vendo aí, ó? Tá rodando belezinha até, né? Vamos entrar aqui em modo clássico normal. Vamos começar aqui uma partida só pra gente ver como que vai ser o desempenho dele, tá? Tá abrindo aqui. Ó, mudou pro modo Smart Mode automaticamente. Aqui, ó, vocês estão vendo ali, ó. Aqui, ó, ele aparece aqui as indicações das teclas, ó, que você vai usar, tá? Aí se eu apertar F1 de novo, ele some, viu? F12, ele vai mostrar as... a janela aqui de tela. F11, fica a tela cheia, tá? F11. Então vamos esperar aqui. Ele vai entrar já direto lá no game, ó. Ele tem um lag bem grande devido a pouca memória que tem aqui no PC, né? Então por isso que ele dá esse lag aí bem grande, tá? Vamos esperar ele começar aqui. Uma coisa que eu achei legal nesse simulador, galera, é aqui, ó. Por exemplo, você tá jogando, ele some a tecla, o mousezinho automaticamente, tá? Ó, já sumiu ali a seta. Ó, já tô movimentando aqui, ele já tá movendo lá, ó, tá? Beleza. É, se eu quiser que a tecla volte, que é a setinha, você aperta a tecla Ctrl, tá? Ó, Ctrl, ele volta, ó. Ctrl, tô apertando a tecla Ctrl, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver, afastar mais aqui pra mostrar aqui. Bem aqui, aqui vai dar legal, ó. Ctrl, aí a setinha voltou lá, ó. Voltei, travei, voltou, tá? Pra pular é o F, vou apertar o F. Deixa eu chegar mais pra ali pra ficar mais prático aqui, ó. Pronto, aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, deixa eu achar um jeito legal aqui de colocar essa câmera aqui. Pronto, aqui. Aí, ó. Vou ficar um pouquinho longe aqui, mas vai dar, tá? Beleza, deixa eu girar pra lá, vou cair pra lá. Ó, 2 GB de memória RAM, tá rodando legal, velho. Não tá rodando macio, mas tá rodando. As teclas A, S, D, F aqui é o que roda. Lembrando que eu tive que colocar no modo suave, né? Pra poder rodar. Pronto, ó. Tá dando umas travadinhas. Pra frente, ó, nas teclas A, S, D, W. Belezinha. Vamos pegar uma arma ali. Um colete. Ele já tá com coleta automática, já veio o padrão, mas você pode modificar depois. Ah, eu quero ver os comandos na tela, então vou apertar F1. Pronto, ó, aí aparecem as letras lá na tela, tá? Deixa eu pôr em tela cheia. Aperta CTRL. Aí eu venho aqui, ó, nesse ícone aqui. Ou aperto F11. Esse aqui fecha. F11. Tela cheia. Pronto. Vamos lá. Shift, pra ele correr, ó. Ó. Aqui, ó, ele vai correr mais rápido. Beleza. Com 2 GB de RAM, galera. 2 GB de RAM. Tá rodando liso. Mais ou menos liso. Não tá tão liso, não. Mas tá bom. Coletor automático, ó. Tá dando umas travadinhas. Então, se for pra jogar, galera, compensa. Se você quer prender, pega aqui, ó. Dando umas travadas. Ó lá o cara, lá em cima, lá, ó. Já levei tiro. Ó, troca a arma é 1, 2 e o 3. Pô, mano, eu tinha que ver um boot, né, velho? Porque encontrar já um jogador aqui é complicado. Pra me mostrar aqui como é que tá o gra... Como é que joga. Ó, tem um cara tirando de trás. Nas costas. Tem um aqui, ó. Ó lá. Com o botão direito você mira. Tira, tira. Ele tá se adaptando ainda. Por isso que ele tá engasgando, galera. Vamos correr pra cá. Ó lá, ó lá, ó lá. O cara lá, ó lá, ó lá. Fogo, fogo. Pega na cabeça. Se o seu computador tiver 4GB de RAM, ele vai rodar... Com certeza vai rodar melhor, galera, tá? É que esse aqui só é 2GB de RAM. Mas a gente pode melhorar mais ele ainda, ó. Você tá vendo que tá dando umas travadas, né? Como que eu vou fazer pra melhorar? Eu vou tirar aqui a setinha. Vou pôr aqui em tela normal. Aí você vem aqui, ó. Control. Você vem aqui nesses 3 pontinhos. Deixa eu voltar aqui pra tela aqui. Mostrar aqui a tela. Ó. Você vem aqui, ó. Nesses 3 pontinhos. Menu. Aí você vai aqui, ó. Settings. Tá? Aqui. Você vem aqui, ó. Advanced. Pode deixar aqui nesse que tá mesmo. Aí você diminui aqui, ó. Coloca nesse aqui. 560. Pra baixar mais ainda. CPU. Você põe na metade do seu que tiver. DirectX ou OpenGL. Coloque. Vamos deixar do jeito que tá mesmo, tá? RAM. Ó. Eu só tenho 2GB. Então eu vou colocar aqui, ó. 1GB de 1,5. 1GB só aqui, ó. 1GB. Tá? E manda salvar. Microfone. Se você tiver microfone, você marca aqui qual que você quer usar pra falar, tá? Salvar. Ele vai pedir pra reiniciar. Ok. Aí você aperta Ctrl de novo. Fecha aqui o aplicativo. O aplicativo não. O programa. Confirma. Aí a gente abre ele novamente. Agora ele já vai rodar um pouco mais suave. Porque eu diminui lá a resolução. E diminui. E coloquei também só 1GB de memória RAM pra usar nele. Então ele já vai rodar um pouquinho melhor, tá? Pra você tá configurando... Aí, ó. Quando você entra aqui, ó. Não aparece o aplicativo. Aí você tem que clicar aqui, ó. Nos 3 pontinhos. Aí tá aqui o Free Fire. Pra você colocar ele lá na área de trabalho, você aperta, segura aqui em cima do ícone e joga aqui, ó. Pronto. Aí ele vai abrir já aqui. Pronto. Se ele abrir... Ele abrir esse aqui. É só fechar. Pronto. Comenta aqui embaixo, galera. Se deu certo aí com você. Se você instalou. Se você tá usando ele. Se você tá gostando ou não. Tá? Comenta aí pra gente. Dá esse feedback aí. Beleza? Então, galera. Eu já reiniciei ele. Lembrando aqui, ó. As configurações desse PC. Eu coloquei a câmera um pouquinho mais pra cá pra mostrar aqui as configurações do PC, né. 2GB e Dual Core, tá? Então vamos abrir aqui ele de novo. Já fiz as alterações aqui pra tentar ter um desempenho um pouco melhor. Ele abriu essa propaganda. É só fechar ela. Pronto. Vamos esperar ele abrir aqui. Lembrando, pessoal, que se você quiser fazer gameplay, aí você precisa investir mais. Você precisa aumentar a memória RAM do seu PC, colocar um processador melhor pra você poder usar esse emulador junto com algum programa pra gravar a tela, tá? Que esse aqui, eu acho que ele não faz nenhuma... ele não tem como gravar a tela. Ele tem só como você tirar print da tela. Pra você tirar print da tela, é só você apertar nessa tesourinha que tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí ele dá um screenshot, ó. Screenshot completo, ó. E ele salvou aqui na área de trabalho já, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui na área de trabalho ele já salvou. Eu apertei aqui e ele já joga lá na área de trabalho o print da tela, tá? Vamos esperar ele abrir aqui. Aqui, galera, é pra você mudar os comandos. Keyboard settings. Você clica aqui, ó. E ele mostra assim, ó. Aí você pode configurar do seu jeito, tá? Mas eu aconselho você usar desse jeito aqui mesmo. Já tá pronto, já tá tudo configuradinho, já vem certinho. Tá? Pra fechar, é só clicar aqui, ó. Nessa setinha, pronto. Ele já fechou, voltou. Vamos iniciar o jogo aqui de novo. E vamos ver se vai mudar um pouco o desempenho. Vocês notaram que ele tava dando umas engasgadas, dando umas travadinhas na hora que a gente tava fazendo ali o jogo, né? Jogando. Então vamos ver se agora ele melhora, tá? Cliquei aqui em iniciar jogo. Beleza, já abriu aqui. É, ele tem... Pra rodar um pouco melhor também, ele tem que baixar aqui esse pacote que tem aqui em cima aqui, ó. Tá vendo que tem que baixar um pacote ali, ó. Mas eu não vou mexer nisso, não. E aqui também, se o seu computador for 2 GB, coloque em suave, tá, galera? Não adianta colocar em padrão nem em ultra, não. Deixa suave que é pra ele rodar liso. Senão ele não vai rodar, senão ele vai ficar travando, tá? Beleza, vamos fechar aqui. Vamos começar outra partida de novo. E vamos ver se ele vai agora rodar um pouco melhor, tá? Lembrando também que quando você coloca o aplicativo aqui do Free Fire em tela cheia, aqui, ou no F11 do teclado, ele pesa mais. Então, eu recomendo, se você tiver uma tela um pouco grande, use assim, em janela, tá? Usa ele desse jeito aqui. Agora, se o seu computador tiver mais memória, aí você pode pôr em tela cheia, que aí ele vai rodar belezinha, tá? Eu vou colocar em tela cheia aqui só pra gente fazer o teste. Deixa eu chegar a câmera mais pra cá pra gente poder fazer aqui o teste e ver se vai rodar legal, tá? Deixa eu baixar aqui pra gente tentar pegar ali o teclado. Deixa eu pôr aqui assim. Pronto, aqui. Aí, pronto. Vou pegar o teclado e o mouse ali, pra vocês verem aqui eu jogando aqui, pra vocês verem que se vai tá rodando legal ou não, tá? Pra sumir a setinha, é Ctrl. Você aperta Ctrl, só que ela só funciona durante o jogo. Uma coisa que eu achei legal é que quando você aperta Mapa, que é no M, ou a mochila que é no Tab, que é nessa tecla aqui, ó, essa tecla aqui, automaticamente aparece a setinha. Quando você aperta de novo, ela some, tá? Isso é legal, porque aí você precisa ficar apertando Ctrl pra tirar. Entendeu? Às vezes você precisa coletar alguma coisa rápida lá no mapa, no chão, no caso, e quer acessar a mochila. Só você apertar, já aparece a setinha, você já faz a alteração e já aperta de novo, entendeu? Ó, já tô no avião, ó. Por exemplo, se eu apertar M aqui, ó, que é do mapa, ó. M, ó, eu aperto. Ó, já veio pra cá, a setinha já aparece sozinha. Apertei M de novo, ó, ela já sai sozinha. Isso eu achei muito bacana. No Bluestacks você tem que ficar apertando pra aparecer e aperta pra desaparecer, entendeu? Vou pular aqui em qualquer lugar. Vou pular aqui no F. Como eu falei, se você não estiver acostumado com os controles, você aperta F1. Aí F1 vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Ó, os comandos aqui, ó. Ó, o F pra abrir. Vamos clicar o F. Vamos cair. Ó, já tá rodando melhor, galera. Ele tá dando umas travadinhas, tá vendo? Quando mexe assim, ele dá umas engasgadinhas. Mas é coisa básica, tá? Vamos esperar aqui. Ó, tem um cara caindo ali, ó. Espero que seja boot, porque se for o cara, eu já vou morrer logo de cara aqui e vai ficar legal, né? Vamos ver aqui. Será que eu consigo cair aqui? O que que é isso? Nossa, um bastão. Beleza. Shift pra correr. Vamos pular aqui. Um espaço pula. Ó, agora ela tá melhorzinha. Deixa eu ir lá, ó. Ctrl pra setinha. Vou aqui nas configurações. Aqui, ó. Configurações. Som. Tá travando. Eita, caramba. Tô levando tiro. Fecha. Corre. Tem um cara ali atrás de mim atirando. Tinha um cara me atirando. Cadê ele? Ele tá lá embaixo. Não tô vendo. O som tá travando, galera. Acho que é porque tá faltando o drive de som. Cadê, cara? Não tô vendo o cara atirando. Deixa eu correr. Ah, aqui. Ele aqui, ó. Na porta aqui, ó. Tem dois. Ali, ó. Já foi. Agora falta esse outro aqui. Foi. Tá de doze o cara, mano. É doido. Ó, ele tá travando um pouco o som. Mas é porque o computador não atualizei o drive de som. Mas que ele tá travando o som. Ó lá o outro lá, ó. Ó o bug, ó. Você abaixa, mira, levanta e atira. Ó lá, ó. Rodou. Foi. Então, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se rodou aí pra vocês, comenta aqui embaixo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Valeu. Espero ter ajudado vocês aí. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 Fui.